Não, 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 não Ela chamou o Jambim, viado Não, 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 não Não, 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 isso é injusto Não, 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 não chama o Jambim Não, 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 não Eles acham que eu mudei Eu tô diferente Tô segurando dedo demais, viado Oxi, morreu Eu não canso de fazer dinheiro É o Jambim, falei, o Jambim joga bem, rapaziada De passar essa vibe, pra quem não entende A mensagem, você tenta acabar Vai, não, não, não Mante, baby, falando que eu viajei Responde a mensagem bem Tá ficando tarde, eu cansei disso aqui Porque é tanta falsidade Você disse, te amei, eu te disse, caguei Oh, fé que um dia sai o dinheiro